Batata quente no portal de Ato Lubango. Os profissionais de saúde do hospital central do Lubango fizeram saber que arrogância, impunidade e nepotismo são adjetivos que qualificam a atual direção. Avelina Mocova dona de uma voz incomparável, alvo de fortes críticas e elogios nas redes sociais por conta de uma música gospel. Márcio Mato prometeu e cumpriu. Afinal é possível fazer festa só com músicas da banda. DJs do Lubango tornaram-se cegos e surdos durante a live. Será inveja? Não sei. O que se sabe mesmo é o desaparecimento dos jovens organizadores de atividades solidárias. No Lubango era uma porrada, atualmente niete. O moro próximo esfriou. Moda Lubango. Belmiro Gospa diz que Lunes não domina o mercado. Deve investigar mais. Lilás é a fonte. Antigos moradores do Camazingo transformam a centralidade da Quilemba em postos de venda. E o Macau não ficou de fora. Batata quente no portal de Ato Lubango. Portal Yad Lubango.